Fala Cine, 4 de triência em B15 de Jeroz, fala, fala Aí galera, tamo aí no Mercedão Mercedão de Ouro Hoje é, que dia que é, sábado, sábado Dia 11, eu já fiz um vídeo hoje no 34, agora é no original aqui, né E eu, tá aí o kit família aí, lenda, vale a falta de certeza, vale a abertura pro povo Então é isso aí né galera, tamo aí ó, acelerando ele um pouquinho, mostrando o motorzado Tem dia que eu não li, mas assim a toa Eu vou falar que fez a verdade viu galera É, eu tirei a vareta do óleo, não pinga uma gota no chão, não abaixa uma gota Tô pra olhar aí ó, se não tá molhado, que é mulher, acabou de jogar Radiador zero, depois que eu troquei esse radiador galera, eu fui trabalhar uma vez com esse caminhão Eu fui lá pra empresa esse caminhão, meu pai tava com o carro E, nossa, ficou muito bom Então assim, eu sinceramente, é, toda vez que eu penso em vender esse caminhão Me pesa, porque eu aposto, eu nunca vou achar um caminhão igual a esse Por quê? Eu já fiz tanta coisa nesse caminhão Que ele, ele assim, de mecânica galera, nossa, é zero, é zero Olha aí o ronco do motor Não precisa de mais nada não Quem entende, eu não entendo não Quem entende, só no ronco, só nesse castanhado Sabe o que eu tô falando Entendeu? E o mais fácil nesse caminhão é pneu mesmo Igual a galera sabe Igual a galera fala, por que você não pega pra viajar? Já expliquei, entendeu? Mas eu, eu vou, vou segurar lá Mais um mês lá na firma lá Só pra eu equilibrar umas contas E eu, eu vou cortar um mercedão de novo Entendeu? Eu já tô com uns planos aí já Se não fosse a empresa, ela ia carregar hoje papinha Só que compromisso é compromisso Já batiu o pé lá com o cara lá já, então É isso aí, beleza galera? Mas no mais Tamo junto Mercedão de ouro Mercedão de ouro Beleza? É isso aí ó Olha o castanhadão Tá vazando na aguinha aqui, eu acabei de jogar né Vou pegar uma água aí Deixar ele um pouco na lenta pra depois acelerar Olha aí o radiador galera Meio vermelhado assim Porque igual eu falei né É novo O cara falou que é bronze Eles nem pintam quando é novo não Só quando é recondicionado que eles pintam Mas quando é novo eles deixam Deixa assim, deixa com bronze até Recondicionado né É isso aí galera Tamo junto Ó funcionar ele aqui A rua hoje não tá permitindo nós sair né Olha aí que beleza Mas é isso aí né galera É só ter fé e Deus poderá